Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista da Economia da Renascença, que pode ouvir sempre a esta hora e está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Nesta próxima hora falaremos muito de salários, mas também de IRS, de IRC, de concertação social ou da agenda do trabalho digno. O nosso convidado define-se como um homem rigoroso, transparente e determinado. São características que serão, com toda a certeza, importantes para alguém que iniciou a atividade bancária em 1976. Anos mais tarde, já em 2005, foi eleito presidente da direção do Sindicato dos Bancários do Norte, mas com o passar dos anos a designação mudou e hoje lidera o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal. Entre 2009 e 2011 foi deputada à Assembleia da República, pelo Partido Socialista. Hoje é conselheiro efetivo do Conselho Económico e Social, membro da Comissão Permanente da Concertação Social, integra o Comitê Executivo da Confederação Europeia de Sindicatos para mencionar algumas das coisas. Esta foi uma conversa com data certa, decorreu na quarta-feira, 2 de outubro, fica o aviso porque hoje em dia o mundo muda muito rapidamente. O nosso convidado é Mário Mourão, líder da UGT, e esta entrevista será conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E por Arsénio Reis, agradeço desde já ao nosso convidado ter aceitado estar aqui hoje. Na nova versão do Acordo de Rendimentos, o Governo antecipa a meta para o salário médio e aponta como objetivo chegar a 2030 quase aos 1.900 euros. A maioria dos trabalhadores portugueses ganha menos que isso. Só para termos uma ideia, nas empresas até 4 trabalhadores o salário ronda aos 1.000 euros, acima dos 500 trabalhadores ultrapassa os 1.700 euros, mas são muito menos estas no país. Assinou este acordo, acredita nestes valores? Eu acredito. Se eu não acreditasse, não teria assinado o acordo em 2022 com o anterior Governo. Aliás, foi um compromisso que tivemos que assumir com o anterior Governo, dizendo que se o Governo, de facto, se preocupa com os salários, é consensual que os salários em Portugal são baixos e é preciso inverter esta situação. E isso só assumindo compromissos. Compromissos ao nível da concentração social, onde está o Governo, e portanto o Governo tem muito a ver com aquilo que é a atualização do salário mínimo, e onde estão os patrões, que têm muito a ver, que resulta muito da negociação coletiva, e portanto tem aí uma parcela bastante importante no sentido de melhorar também aquilo que são os salários médios. O que nós verificámos hoje é que há um achatamento entre os salários mínimos e o salário médio. Ou seja, o salário mínimo teve uma trajetória positiva e o salário médio foi estagnando. Portanto, hoje temos um problema e o atual Governo foi sensível também a incluir no acordo essa questão do salário médio. É preciso, de facto, fazer alguma coisa para que o salário médio deixe de estar achatado com o salário mínimo, porque nós não queremos em Portugal trabalhadores só no salário mínimo. E, portanto, quando falamos em reter os jovens, muitos estão no salário médio. E, portanto, não é com os salários médios que se ganham em Portugal que a gente os retém. E, portanto, eles são obrigados a procurar melhores condições salariais e de vida fora em outras geografias, porque Portugal não consegue, de facto, reter. E, portanto, isto foi um compromisso quer assumido com o anterior Governo, quer, felizmente, com o atual Governo, que, de início, ficámos um pouco confusos sobre algumas declarações que foram feitas quer pela Sra. Ministra de Trabalho, quer para alguns responsáveis do Governo, na questão de cumprimento do acordo que vinha de trás. Nós fizemos o acordo com o Governo português, não foi com nenhum partido. E, por isso, quando se disse na Assembleia da República que o acordo anterior era um acordo daquela legislatura e que aquela legislatura tinha caído, preocupou-nos e tocaram todas as campanhinhas na UGT, porque dissemos nunca mais a UGT poderá-se assinar nenhum acordo em que esteja envolvido o Governo, porque, se cair, deixam de o cumprir. Então, se assinam um novo acordo, quer dizer que o que estava em vigor tem sido cumprido. Exatamente. Houve o compromisso do Governo, de uma reunião que houve com o Governo, porque, a partir dessas declarações, eu fiz algumas declarações na comunicação social e tivemos a oportunidade de estar, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, quer com o Sr. Ministro de Trabalho, em que transmitimos aquilo que eram as preocupações da UGT. E foi-nos garantido, e depois na Concentração Social, que o acordo que estava estabelecido é o acordo que está na mesa, é o acordo que está em vigor e era para ser respeitado pelo melhor Governo, sem prejuízo de se introduzir algumas melhorias, tal como foi feito agora neste reforço, que nós considerámos um reforço, apesar deste acordo ser um acordo que foi alongado para 2028, mas respeitando tudo aquilo que tem sido acordado, quer nos anteriores acordos, quer no seu reforço, quer naquilo que temos previsto para os próximos. Mas, por exemplo, e vou voltar a insistir no salário médio, não há regras novas nesta nova versão do acordo de rendimentos que foi assinado. Ajustaram o incentivo fiscal em RCA às empresas, que aumenta a massa salarial e os salários mais baixos, em 4,7% agora, mas a verdade é que no primeiro ano em que esteve em vigor foram pouco mais de 500 as empresas que aproveitaram esta medida. sem novas regras, acredita que agora vai ser diferente? Os 4,7% vêm do anterior acordo. Este 4,7% é o referencial para a negociação coletiva que consta do acordo de 2022. O referencial não era 5%? 5% foi o reforço. O salário mínimo eram 810 euros, o reforço pô-lo em 820 euros, ainda com o anterior governo, e o referencial foi para 5%. Exatamente, passámos de 5% agora para 4,7%. Mas para 2025 é os 4,7%. Pronto, passámos de... Então há aqui o ajustamento. Passámos de 5% para 4,7%. Exatamente. Tirando isso, nada mais muda? Não, nada mais muda porque nós consideramos que aquilo que foi negociado no primeiro acordo se mantém. E a prova disso é que houve mais gente que com o salário mínimo deixou de receber salário mínimo e passou para outro patamar, não do salário mínimo. E portanto houve aqui algo que influenciou e impulsionou os aumentos dos salários, por exemplo. Mas não terá sido graças a esta medida, se apenas 500 empresas, ou pouco mais de 500, aderiram à iniciativa? Não, vamos lá ver. Toda a negociação coletiva que foi feita foi superior aos referenciais do acordo. Por exemplo, neste... O primeiro trimestre deste ano, os dados que nós temos relativamente à negociação coletiva foi que os aumentos no primeiro trimestre foi de 7% e no segundo trimestre já vai em 8%, muito superior aos 5% que estavam no acordo. O que quer dizer... Mas isso não são porcentagens reais, não são aumentos reais, não têm inflação. Esses 7% já têm o desconto da inflação? Não, vamos lá ver. A inflação... Nós, veja, os 4,7% também não têm a inflação. A inflação dos 4... A tendência é baixar. A tendência... Quanto mais tarde... O acordo é até a 2026, agora vai até a 2028. Nós tínhamos consciência, quando fizemos este acordo, e tínhamos estabelecido metas de 4,7% para 2025, com o desaceleramento da inflação, as empresas iriam pôr aqui grandes dificuldades em cumprir este referencial, porque a inflação estando... É previsível que a inflação vá para 2,5%, 2,8%, 2,9%. O referencial é 4,7%. As empresas... Nós agora, no início, nas primeiras reuniões que tivemos, sentimos que as empresas tinham alguma dificuldade, mas as empresas queriam alterar o referencial, porque diziam que com a desaceleração da inflação, bom, teríamos aqui um desequilíbrio entre aquilo que eram os resultados que as empresas tinham e aquilo que era o que estávamos... Quanto é que os patrões pediam? Os patrões queriam mexer, quer nos referenciais, quer na questão da legislação, nomeadamente a legislação laboral. Já lá vamos. É evidente que nós compreendemos que ao exigirmos também que as empresas cumpram esta meta, têm que ter contrapartidas. E já havia o IRC no primeiro acordo e depois no seu reforço. Não estamos a falar desta proposta que o governo tem do IRS Jovem, mas já havia também a baixa de IRC nas empresas durante cinco anos. porque tem que haver contrapartidas para que as empresas também possam cumprir aquilo que são as metas do acordo que fizeram. Isto é um acordo tripartido e, portanto, tem que haver aqui cedências porque senão não havia acordo. E, portanto, nós compreendemos que há também a questão do IRC. Não nos metendo nesta polémica que existe agora relativamente ao IRC e ao IRS Jovem. Adiante, também queremos ouvi-lo sobre isso. Julgo que amanhã possa haver mais novos desenvolvimentos. Agora, nós tínhamos a noção que o aumento do salário médio só se fazia através de uma negociação coletiva dinâmica. Quando surgiu o IRC no primeiro acordo, as empresas que beneficiaram dessa medida só poderiam ser empresas que tinham negociação coletiva dinâmica. Senão, não podiam beneficiar. Aliás, quando o governo, na reunião da Constituição Social, falou que era do seu programa do governo, eu tive a oportunidade de dizer na Constituição Social que tínhamos perdido aqui uma oportunidade. Porque a baixa do IRC que o governo tinha no seu programa, e até que está na Assembleia da República, nem tem nada a ver com aquilo que está, ela já está para a discussão na Assembleia da República. Aqui foi uma oportunidade que perdemos de também incluir esse benefício nas empresas que tivessem negociação coletiva dinâmica, porque senão as metas que o governo pretendia relativamente ao salário médio não iriam ser atendidas. E, portanto, dificilmente lá chegaríamos aquilo que eram os objetivos dos aumentos reais de salários. E, nomeadamente, no salário médio também. E, portanto, isto apenas o acordo é o começo. Não é um ponto de chegada, não é um ponto de partida, como foi os anteriores. Há equipas, vão ser constituídas comissões, quer já existem comissões do anterior acordo, como também destes, algumas matérias novas que aqui foram introduzidas, para fazer o acompanhamento. E há uma coisa que se mantém no respeito pelo acordo anterior. É quando for necessário, os parceiros sentam-se à mesa para discutir e reajustar medidas medidas que eventualmente possam não estar a ter os efeitos que eram pretendidos com a assinatura do acordo. Vamos começar a fatiar alguns dos temas pelos quais já passou. Já falou de salário mínimo. O Governo atualizou o valor em 50 euros, para 870 euros. Promete continuar a subir os mesmos 50 euros até ao final da legislatura. Estes 50 euros são suficientes para reverter a política de baixos salários que o... a ideia que o senhor defende ativamente? Não. Não são? Não são. Nós tivemos muitos anos que os portugueses perderam o poder de compra. E também não se pode recuperar agora 2022 para cá. E portanto sabemos as dificuldades disso. Há imensas dificuldades. Desde logo, nas próprias empresas, para cumprir estes objetivos, as empresas também têm que ter condições para fazer. Eu não estou a falar nas grandes empresas. Estou a falar nas pequenas e microempresas. Naquelas que falávamos há pouco, com menos de 4 trabalhadores. São a maioria no nosso país do tecido empresarial que estão na nossa economia. Esse é que é o problema. E portanto, nós para... Agora, tinha que começar por algum lado. Não foi fácil. Deixe-me lembrar. No primeiro acordo que o governo anterior apresentou, o salário não fazia parte do acordo. Era rendimentos e competitividade. E foi logo a minha estreia na Constituição Social. Concediu com a minha estreia na Constituição Social. Eu tive a oportunidade de dizer ao governo, na altura presidido por seu primeiro-ministro, que havia ali um elefante no meio da sala que parecia que era salários. Porque estavam a falar em rendimentos e em competitividade, sendo que os rendimentos não são só salários, são impostos, enfim, são outras vertentes, as variáveis que existem, são rendimentos. mas faltava ali uma componente essencial para o combate aos baixos salários. É salários. E não foi fácil que o governo introduzisse, foi depois de muita insistência que lá veio salários, rendimentos e competitividade. Porque essa é a componente que nos garante que há a recuperação do poder de compra em função daquilo que se foi perdendo ao longo dos anos. Nós, por exemplo, o governo... E estes 50... Peço desculpa para interromper o raciocínio, mas estes 50 euros já vão permitir recuperar poder de compra no próximo ano? Nós esperamos que sim. E, portanto, veja uma coisa, nós temos um problema em Portugal, quer dizer, para além dos salários já há outros. Há habitação. Sim, mas agora estamos a falar de... Mas veja, não é... Nós temos... Nós não vamos, diz-me assim, 50 euros é o suficiente para que aqueles que têm salários mínimos possam fazer face. Não, não é ainda. Gostaríamos que fosse já após mil euros, mil e quinhentos... Mas concretamente nesta negociação a UGT apresentou uma proposta acima destes 850 euros ou não? Nós tínhamos 890 euros. 890. Só temos situações. Nós dissemos logo ao governo que tínhamos dados que nos indicavam que era possível fazer o que fez no anterior governo. Um reforço do acordo. Porque o acordo, o salário mínimo era 855 euros. Era o que estava previsto, aliás, no acordo. Era o que estava no reforço do acordo. E a primeira proposta que surge é de 860 euros, os outros falam 865. O UGT achava que era possível ir aos 890 euros. Ficou a meio caminho. Deixa-me dizer o seguinte. O sindicato que eu preside no norte tem cerca de 200 estabelecedores. Médicos, enfermeiras, pessoal administrativo. O ordenado mínimo naqueles que entravam na ordenamento passou por 890 euros. Passou. O ordenado mínimo que é o sindicato é 890 euros hoje. 6,1% que é aquilo que o ordenado mínimo vai aumentar, é aquilo que eu vou aplicar aos estabelecedores para manter sempre o ordenado mínimo acima daquilo que está. As empresas podem fazer, há empresas que podem fazê-lo. O privado faz o que entender. O privado faz o que entender. O sindicato também é privado. É uma instituição privada. E, portanto, se estamos neste espírito do combate aos baixos salários, temos que dar passos também que podemos ir mais... Não podemos estar sempre à espera da contrapartida. Se temos condições para ir mais longe, não esperemos para a contrapartida. Vamos mais longe. Acho que as empresas podem dar o exemplo. Há empresas que têm condições para isso. Se nós formos verificar em alguns setores que vão beneficiar da baixa do IRC, que são as grandes empresas, se formos ver aquilo que têm sido as atualizações salariais e falo num setor do qual eu conheço, que é o setor financeiro. A proposta do setor financeiro para 2024 foi de 2,5%. Acha que o setor financeiro com aquilo que têm sido os resultados que têm anunciado e que nós temos conhecimento e que depois dos portugueses fazerem todos os esforços para a recuperação do setor financeiro, se apresentam propostas de 2,5% e depois arbitrariamente apresentam e aplicam 3%. Não é possível. Não pode haver setores de fora neste esforço que o país precisa de fazer para o combate aos baixos salários. Se aqueles que têm condições de o fazer não o fazem, então são as pequenas empresas que têm que dar esse passo. Já que fala da capacidade das empresas e que não são todas iguais, obviamente, uma das novidades neste novo acordo é a introdução do 15º mês, não lhe chamam isso, mas é, no fundo, é um salário extra em prémios de produtividade com isenção fiscal. A CGTP considera que é um falso 15º mês porque depende da decisão de cada patrão. acredita mesmo que a medida vá favorecer os trabalhadores? Não, não é o 15º mês. O JT não assinou nenhum acordo em que consta o 15º mês. Existem prémios que já existem hoje deste acordo. Antes deste acordo já existia. As empresas distribuem variáveis, distribuem lucros, distribuem prémios de desempenho. Já existe hoje isso. Portanto, não estava escrito, mas as empresas podem hoje. Então, para que escrever? Se já existe e se as empresas têm essa liberdade? Porque ao escrever nós não queremos que esses prémios substituam os aumentos de salários. Porque depois, no final do ano, vai-se aos custos pessoal e diz a minha empresa aumentou em custos pessoal para os trabalhadores 50%. Mas aquilo não é verdade. Aquilo é uma ilusão. Porque aquilo é um prémio que é dado naquele ano. Se o trabalhador estiver doente, se uma senhora estiver grávida e que tenha que usar no período de maternidade ou o pai da parentalidade, são penalizados nesses prémios, não recebem o prémio. E, portanto, isso não é salário. E não vem... As empresas podem dar os prémios que quiserem. até podem dar o 15º mês, aliás, uma proposta do pacto da CIP. A CIP podia dar... Eu lembro-me quando o presidente da CIP tomou posse, nós recebemos... Foi apresentar os cumprimentos ao UGT. Ele próprio nessa altura falou que tinha um pacto que gostaria de colocar ao UGT. E que até havia um 15º mês. O que nos trouxe alguma dificuldade. Porque alguns trabalhadores dizem assim, então o UGT está contra o 15º mês? Não. O UGT não está contra. Podem dar mais um mês. Só que era um 15º mês que primeiro era um ordenado e depois já era até um ordenado. E depois já não era para todos. Ora bem, não vamos iludir. Era justamente isso que eu lhe ia pedir para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. Não é o 15º mês que eu... Até tenho horror a essa palavra. Qual é a diferença entre esta proposta que consta do acordo e o 15º mês apresentado ou defendido pela CIP? É o facto do valor coincidir com o ordenado? Não. Não é só o valor coincidir com o ordenado. A CIP quer dar prémios à custa de alguns impostos. Desde logo até SU. Deixe-me dizer aqui uma situação que se passa. Há trabalhadores quando vão para a reforma e que tinham um determinado vencimento enquanto estavam no ativo. Quando vão para a reforma veem que a sua reforma é muito baixa. Porque aquilo que foram recebendo por fora do salário não contou nem contribuiu para garantir a sua reforma. E, portanto, a reforma é calculada com base na sua carreira contributiva. Se teve uma carreira contributiva baixa a sua reforma vai ser baixa. Nós estamos a construir se calhar os reformados pobres da Europa no futuro. Não. E, portanto, a UGT não concordou muito que se desse o prémio mas depois ninguém pagava. E não estava claro que era um mês de vencimento. Podiam dar 200 euros e já estava cumprido o 15º mês. Tinham limite até um vencimento. Até um vencimento. Houve uma ilusão. Vem o 15º mês não era nada o 15º mês. E não era para todos. Mas esta isenção fiscal que está aqui associada aos prémios de produtividade também tem um limite. Claro. Também tem um limite. E estes prémios e as empresas beneficiarem deste benefício também têm que cumprir os referenciais que estão no acordo. Não é todas as empresas. Não basta dar e depois teve uma negociação abaixo daquilo que eram referenciais. Isto não. Por isso é que nós quisemos e aceitámos que isto ficasse no acordo porque nos permitiu criar mecanismos que não iludissem de que estávamos aqui a ter prémios maravilhosos mas que depois não se cumpria aquilo que é o essencial que é a negociação coletiva e cumprir aquilo que são os referenciais que constam no acordo na negociação coletiva. E portanto por isso nós aceitámos também apesar disso já se praticar antes de estar aqui já se praticava mas não estava é garantido que as empresas agora vão beneficiar vão beneficiar com essa medida mas para beneficiar têm que ter o seu contributo para a negociação coletiva que é cumprir os referenciais. No caso do IRS o governo compromete-se a atualizar todos os anos os colões à taxa de inflação mas nada diz sobre os limites das deduções à coleta ou adoção específica não considera que essa seria uma informação importante? Bom nós relativamente à política fiscal nós achamos aliás colocámos isso na Constituição Social achámos que esta questão da política fiscal devia ser alvo de uma discussão profunda no âmbito da Constituição Social e também os partidos devem fazer não sei porque nós não podemos criar desequilíbrios entre as empresas e os trabalhadores o IRC por exemplo eu não sei quanto é que isso vai custar esta medida que o governo tem da baixa do IRC mas há uma coisa que nós sabemos relativamente aos impostos do trabalho esses são elevados nós já introduzimos medidas nesse sentido desde logo a neutralidade fiscal a via era muito habitual quando os trabalhadores eram aumentados se passassem de escalão ainda recebiam menos do que antes de serem aumentados ora isto não fazia sentido por isso isto já vem do acordo anterior que é a questão da neutralidade fiscal e quisemos garantir para este acordo também que se mantinha esta neutralidade fiscal e isto tem que haver acerto nos escalões do IRS agora o desejável é que de facto se discutisse isto que não fosse separadamente em avulso vamos agora ver a questão do IRC e depois a questão do IRR nós devíamos discutir toda a política fiscal e fazer um pacote que estabelecesse equilíbrios entre os trabalhadores e entre as empresas mas na prática o que vai acontecer é a tal discussão avulso vai acontecer a discussão avulso sem prejuízo de podermos em consultação social porque se o acordo permite-o criarmos uma comissão de trabalho para sobre essa fazer um debate e uma discussão também no âmbito da consultação social quer com os patrões quer com as empresas quer com o governo e ainda permite alterações ou o que está agora ou o que foi agora acordado o que foi agora acordado que a gente até quis assegurar é que se mantinha a neutralidade fiscal e portanto porque era importante manter e isto obriga naturalmente a negociações com o Ministério das Finanças o próprio governo em consultação também colocou essa agora temos com o Ministério das Finanças a ver como é que vamos aplicar isso no anterior acordo deixe-me dizer que nós fizemos várias simulações tivemos no Ministério das Finanças até às duas ou três da manhã já não me lembro a fazer contas e a testar como é que porque depois havia taxinhas e taxas e taxinhas e portanto quando íamos a ver ainda não tínhamos atingido aquilo que era o objetivo da neutralidade fiscal e portanto não foi fácil houve várias simulações e nós tivemos também a discutir porque queríamos que isso queríamos que isso de facto se verificasse porque senão estávamos a iludir os portugueses com a neutralidade fiscal e depois isso não acontecia portanto não é fácil quando chegámos à discussão com o Ministério das Finanças que se cumpra aquilo que noutros fóruns se chega a acordo e portanto quisemos também agora que se respeitasse a questão da neutralidade fiscal e portanto foi algo que foi assegurado pela Ministra Nós temos que confiar não é? Porque não sabendo como é que as medidas vão ser aplicadas porque muitas delas para muitas delas não há informação temos que confiar que essa neutralidade fiscal está garantida Sim eu não tenho conhecimento que dos aumentos que resultaram dos acordos anteriores os trabalhadores não assegurassem no mínimo aquilo que era o salário que tinham antes de ser aumentados Eu estou já a pensar no futuro E tínhamos que ficar para cima nunca para baixo que é o que acontecia antes e no futuro nós vamos estar atentos a isso porque este acordo estes acordos têm a cláusula salvaguarda que qualquer dos parceiros pode pedir uma reunião para que seja corrigido algo que não esteja a ser cumprido e que tenha sido previsto no acordo e portanto há sempre não foi preciso no anterior nós temos comissões a trabalhar relativamente há muitas medidas que dos acordos anteriores não estão a ser aplicadas falamos há pouco na agenda do trabalho a agenda do trabalho eu acho que mais de 50% daquilo que foi aprovado na Assembleia da República ainda não está implementado é preciso regulamentar e portanto ainda não está por isso a UGT disse que se calhar não era o momento propício para discutir legislação laboral quando havia uma lei que tinha sido aplicada há um ano praticamente há um ano e muitas das suas medidas constam nessa agenda não estavam a ser aplicadas como é que nós podemos fazer uma avaliação do impacto que isso tem quero ainda voltar atrás algumas das medidas que estão inscritas neste acordo e que sofrem também desse problema ou seja não há informação sobre como vão ser aplicados o IRS jovem a descida do IRC durante as reuniões que o governo essa informação foi lhe dada não nós falando neste acordo agora que foi assinado foi aqui que surgiu o IRS jovem que era uma medida seja no acordo anterior essa medida não existia não também tinha o IRS jovem não nestes moldes nestes moldes e nesse está acordado e queremos que continue a ser cumprido nestes moldes esta foi uma proposta que o governo tinha e a IRS jovem e a descida do IRC 2% ao ano até por fazer os 15% nós logo que esta medida surgiu na proposta do governo dissemos que era uma matéria enfim uma matéria que trazia alguma tensão porque se discutia na Assembleia da República entre o maior partido e outros partidos que resistiam naturalmente a esta proposta do governo e portanto trazer isto para a negociação não era um bom sinal achávamos que não era um bom sinal se o governo fazia questão porque é um dos parceiros que está na mesa o texto não poderia tinha que ser um texto inócuo até porque estavam previstas reuniões com o maior partido da oposição o qual já houve uma reunião parece que a próxima é amanhã e portanto não queríamos que enfim se perturbasse aquilo que se estava a passar no âmbito da Assembleia da República e dos partidos políticos e portanto que não houvesse propostas concretas o IRS é preciso fazer alguma coisa já está no acordo anterior se é preciso melhorar que isso que se faça relativamente ao IRC também já estava no acordo anterior nós achámos que esta medida veio da baixa do IRC veio desequilibrar um pouco aquilo que são as medidas das empresas de benefícios para as empresas em relação aos benefícios aos trabalhadores portanto estabeleceu-se aqui um equilíbrio e é bom que não se traga para a Constituição Social este desequilíbrio porque isto naturalmente contamina a negociação na Constituição Social e enfim e pode naturalmente não ajudar a resolver outros problemas mas acho que as pessoas compreendem este acerto entre parceiros sociais eu pergunto isto porque ao retirarem os promenores das medidas medidas essenciais que estão a ser discutidas como lembrou e muito bem o IRS Jovem e a baixa do IRC não assinaram uma carta em branco este acordo não é uma carta em branco ao governo agora pode fazer o que quiser neste no âmbito destas alterações não não pode fazer o que quiser tem que respeitar os acordos anteriores portanto não vai fazer o que quiser isso é uma garantia mas as medidas estão lá vagas estão lá no novo acordo veja no anterior acordo também não estava há medidas que ainda não estão a ser implementadas nós temos uma comissão de acompanhamento de todas essas medidas mas como disse há medidas que não estão a ser implementadas porque falta regulamentação uma coisa é faltar regulamentação outra coisa é não sabermos como é que as medidas vão ser executadas o IRC desde como quando qual será o impacto isso não deveria estar já neste acordo que foi assinado entre parceiros não o IRC eu não sei se baixa sei que está na Assembleia da República há uma coisa que eu quero dizer houve uma reunião tripartida não mas a reunião tripartida nós não assumimos relativamente ao IRC nem ao IRS Jovem daquilo que são as propostas que estão agora que foram introduzidas não assumimos nada porque isso também não queríamos contaminar aquilo que se estava a passar nas reuniões entre o governo e o maior partido da oposição a Constituição Social não devia de forma alguma introduzir na Constituição Social algo que estava a ser discutido no âmbito da Assembleia da República porque é lá são os representantes do povo e portanto é lá que estavam a acontecer reuniões importantes para veja se não houver orçamento eu não sei como é que algumas medidas vão ser implementadas portanto é muito importante aquilo que é as reuniões entre o primeiro-ministro e o maior partido da oposição mas estamos a falar de um acordo de rendimentos e são duas medidas que implicam diretamente nos rendimentos há uma corda que se não houver orçamento o ordenário mínimo tem que ser aplicado não depende do orçamento e eu lhe perguntar isso se o consumo do orçamento não pode implicar que parte destas medidas fiquem realmente sem efeito há medidas que eventualmente que têm impacto orçamental que se o orçamento não for aprovado naturalmente que poderão não ser não entrar em vigor mas isso é um risco mas o acordo como um todo não fica em causa não o acordo como um todo não fica em causa mesmo que o orçamento chumbe mesmo que o orçamento chumbe nomeadamente a aplicação do valor do salário mínimo o salário mínimo de 870 euros e portanto isso tem que ser aplicado não vejo mesmo que não houvesse acordo o governo pode aplicá-lo é por certo e portanto depende é uma das competências do governo portanto não é o orçamento que vai impedir que sejam aplicados deixe-me perguntar-lhe isto então de uma forma mais pessoal enquanto socialista não incomoda no fundo assinar este acordo que inclui duas das medidas consideradas absolutamente inaceitáveis ou pelo menos houve já uma fase em que esse era o discurso pelo líder do seu partido bom aqui o absolutamente é meu mas inaceitáveis foi um termo usado não vamos lá ver o líder do partido socialista e o líder aliás eu votei nele quero já fazer aqui a minha criação tem responsabilidades perante o país e perante aquilo que foi as propostas que apresentou ao país e ele tem que as fazer cumprir e portanto eu compreendo e por isso quando estas propostas vieram à concessão social eu próprio não me sentia confortável a discutir em que termos é que vinham à concessão social estas propostas o governo tem direito e tem toda a competência e a legitimidade para fazer propostas e fê-lo mas elas conforme estão no acordo são inócuas porque permite precisamente que não perturbe aquilo que são as negociações entre o governo e o líder do maior partido da oposição portanto nós salvaguardámos isso mas há uma coisa que não podemos deixar de não posso deixar de sublinhar aqui a UGT não é o partido socialista a UGT tem sindicatos e os seus sindicatos é que determinam qual é a política que a UGT tem que fazer são sindicatos alguns constituídos por sociais democratas por socialistas por independentes e portanto a UGT da discussão interna que fez os seus sindicatos no órgão onde estão representados que é o Secretariado Nacional mandataram a UGT para assinar o acordo e portanto e o líder do partido socialista o doutor Pedro Nuno Santos compreende perfeitamente que a UGT não é o PS nem o PS deixa-me tentar ler isto isso quer dizer e como já disse que com o sem orçamento não haveria alterações isso quer dizer que a inscrição dessas duas medidas dessa forma digamos global no acordo não há influência nenhuma quer o acordo entre PS e PSD seja para se manter a situação atual ou para alterar alguma coisa em algum desses impostos portanto não passa de um processo de intenções aquilo que está inscrito no acordo sim quer dizer o governo entendeu pôr essas os patrões mais o IRC os patrões fizeram questão que a questão do IRC também fosse no acordo não é isso quer dizer mas vale muito pouco quer dizer vale quer dizer podiam ir porque é inócuo o que está o que é que se depreende daquilo que está no texto do acordo relativamente ao IRC e ao IRS jovem é pouco dali não se portanto a intenção foi essa mesmo não perturbar o que estava a passar nas negociações entre o governo e o líder do maior partido da oposição mas ao assinarem manifestam a concordância com a descida do IRC o governo pode ser não diz enquanto nem como agora dá uma carta branca por isso daí a minha pergunta se não estou a dar carta branca ao governo para fazer como entender não eu acho que não porque o governo também está à procura se fosse um daqueles contratos que os consumidores apanham de vez em quando porque é que estão a negociar o primeiro ministro e o líder da oposição precisamente nessas duas medidas tanto o que vier a surgir dessas negociações não sei se vai haver entendimento se não vai se vai haver a viabilização do orçamento pelo PS ou não isso não sei agora não contamina o que se passa no âmbito dessas reuniões mas não retira desculpe-me se eu tenho que fazer esta pergunta mas não retira poder e peso a este acordo não porque estão a colocar não eu julgo que não a Assembleia da República é um órgão de soberania e portanto no âmbito da Assembleia da República os partidos políticos têm toda porque é eles que competem são eles que vão aprovar o orçamento não estou a perguntar se retira a Assembleia da República aos deputados e ao Parlamento estou a perguntar aos parceiros sociais e à Consertação Social se não retira poder de alguma credibilidade digamos sabe a agenda de trabalho digno não houve acordo na Consertação Social porque os patrões não o quiseram foi para a Assembleia da República não durou dignidade é evidente que os patrões ameaçaram que poderiam abandonar a Consertação Social e não ficaram muito confortáveis com a fase mais tensa da agenda ter ido para a Assembleia da República mas não deixou na Consertação Social qualquer perturbação no sentido de continuar a desempenhar o papel na sociedade portuguesa que tem a CPCS e portanto não acho que isso se vá passar relativamente a essas duas medidas agora a Consertação Social independentemente daquilo que não sendo do seu âmbito mas também pode discutir nós não nos exibimos a discutir as questões da carga fiscal porque defendemos a descida da carga fiscal achamos que a carga fiscal é de facto elevada e portanto não nos vamos exibir de discutir essa questão mas nestas duas particularmente e neste momento de certeza que existe a Consertação Social não quis perturbar o que estava a passar nessa discussão Ainda insistir só com uma pequena provocação Pedro Nuno Santos em seu entender assinaria este acordo? O? O Pedro Nuno Santos em seu entender se estivesse no seu lugar assinaria este acordo? O Pedro eu acho que sim sabe porquê? Porque eu tenho que saber interpretar aquilo que é a vontade dos sindicatos eu tenho tal como Pedro Nuno Santos também tenho que interpretar aquilo que é a vontade dos socialistas portanto se ele estivesse no meu lugar como se está geral da UGT não tenho dúvidas que ele não ia decidir em contrário daquilo que são as decisões dos sindicatos que a UGT são os seus sindicatos não é isolado Acabou de nos dizer que os partidos não têm influência no caso o PS que é aquilo que está em causa não têm influência direta na UGT não fala com o secretário-geral do PS sobre questões de trabalho? Falo e quero dizer que é uma pessoa muito interessada nas questões de trabalho procura sempre saber como é que em algumas questões em algumas matérias se chegou lá o que é que acha que se deve fazer veja quando tiver que fazer pontos faço e não vou deixar de o fazer como socialista aliás eu sendo um militante socialista naquilo que é matérias de trabalho não deixarei de dar a minha opinião e tentar influenciar o meu partido no sentido de políticas de trabalho porque são os sindicalistas que estão no local o que quer dizer que o GT nem sempre está de acordo com tudo aquilo que o PS defende sim nem sempre estaremos de acordo naturalmente isto foi assim ao longo dos tempos mesmo em outros acordos olha que o Torres Couto foi um problema entre Torres Couto e Mário Soares que é público portanto isso foi assim e portanto em relação ao atual secretário-geral aliás uma das conversas que tivemos logo que ele tomou posse foi que o GT é autónomo é independente e que nem o GT vai intervir naquilo que é as questões do PS apesar do líder da UGT ser um socialista nem naturalmente o partido se vai intermeter nas questões que dizem respeito à UGT e portanto isso não quer dizer que a gente não possa discutir matérias e tentar que influenciar na Assembleia da República políticas relativamente ao trabalho isso é saudável porque provavelmente quem está próximo dos trabalhadores são os sindicalistas e são os seus sindicatos e já agora o facto de termos agora no governo partidos de direita não levou a uma mudança na estratégia da UGT? Não nós temos discutido este fenómeno que da direita nós temos discutido com os nossos sindicatos e estamos a fazer um debate e uma reflexão relativamente à forma como os nossos sindicatos nas empresas têm que se adaptar a uma nova geração a uma nova linguagem de abordagem com os trabalhadores nós não podemos hoje fazer o tipo de sindicalismos que fazíamos há 20 ou 30 anos nós vamos querer falar um bocadinho sobre isso que consigo adiante sobre o futuro do sindicalismo também Exato e isso nós fazemos todo o tempo discussões vamos fazê-lo agora com as uniões em outubro na Caparica num seminário com o encontro das uniões da UGT e no aniversário da UGT vamos fazer também uma reflexão sobre a abordagem atual do movimento sindical nas empresas porque isso nós não podemos estar estanques as coisas mudam são outros agentes quer dos sindicatos quer do lado dos trabalhadores há uma nova geração e nós temos E em relação às negociações com o poder e neste caso agora com a direita Muda alguma coisa analógica para negociar a UGT Veja a UGT assinou acordos no tempo da Troika em que reduziu direitos aos trabalhadores portugueses teve que o fazer teve que o fazer em discussões muito complicadas com a Troika e foi com governos direita portanto a UGT tem no seu CEIA sociais-democratas e socialistas eu quero dizer que quando fizemos o acordo com o governo do PS os sociais-democratas também foram entusiastas desse acordo porque viam que era importante para os nossos sindicatos que a UGT fizesse esse compromisso com o governo e foi o que nós também agora achamos portanto nós temos que continuar esta trajetória de crescimento do salário e portanto é com os compromissos que assumimos que nós vamos dando passos nesse sentido e de chegarmos ao objetivo que pretendemos nós podemos fazer propostas 1500 durante 10 anos eu não sei quando é que demora a chegar aos 1500 o salário mínimo se calhar 8 anos se calhar 8 anos a nossa proposta é 1500 olha este é 1500 é 1500 daqui a 8 anos lá chegámos mas por exemplo se não houvesse esta vontade de discussão o salário ficava em 855 euros o salário mínimo foi com esta discussão foi no debate foi em também trazer os patrões para esta necessidade do aumento de salários que era motivador os patrões queixam-se que não têm pessoal há setores que não têm pessoal com salários baixos vão continuar a queixar-se vão continuar a não ter vejam aquela questão foi na concentração social que surgiu a questão da imigração de facilitarmos os vistos nomeadamente a trabalhadores dos palopos por causa da língua para vir mas nós na UGT logo a UGT nessa altura e era o governo socialista disse logo mas isso não basta porque eles quando chegarem aqui é fácil ele ir a Espanha e o salário mínimo em Espanha é muito superior ao que é aqui eles vão lá não vão ficar aqui o problema é nos salários o problema é dos salários é aqui que nós temos que fazer o combate deixe-me então aproveitar essa deixa-me perguntar diretamente sei que provavelmente vai ter que ser cauteloso mas então sendo assim e sendo essa a predisposição da UGT como é que entende a posição da CGTP veja tal como a UGT tem que interpretar aquilo que são quer os valores mas também aquilo que são os objetivos dos sindicatos que constituem a UGT também a CGTP naturalmente terá que interpretar aquilo que é a vontade da CGTP a CGTP acha que esse é o melhor caminho acha que é por aí que deve ir e essa reflexão é eles que cabem eu aí sobre o funcionamento da UGT nem sequer eu antecipei que iria ser cauteloso portanto foi mesmo só para terminar avançarmos para outro tema queria ainda perguntar-lhe uma coisa para os trabalhadores nesta altura é melhor ter orçamento ter governação em dois décimos ou ter eleições antecipadas? nós vivemos numa democracia e não temos medo de eleições se tiver que houver eleições cá estamos de certeza que encontrarão outra solução não sei se pior se melhor mas eleições é a vontade dos portugueses portanto para os trabalhadores claro que a estabilidade é importante para as empresas sendo importante para as empresas naturalmente as consequências para os trabalhadores serão melhores agora vivemos num mundo de incerteza eu ontem estava para ir a um programa de uma televisão e foi suspenso por causa do do ataque dos conflitos portanto nós vivemos num mundo de incerteza e portanto esta incerteza também não ajuda muito a alguma estabilidade que é necessária mas eu julgo que os trabalhadores vão as empresas vão continuar com mais ou menos dificuldades se houver eleições se não houver orçamento será por dois décimos ou não sei como é se o governo não cair se não houver eleições eu julgo que não virá mal ao mundo qualquer dessas situações já há governos há países que viveram sem governo mais tempo que nós e portanto não foi por isso que deixaram de desempenhar portanto em democracia tudo tem soluções e eu acho que numa ou outra situação as empresas vão continuar a trabalhar os trabalhadores vão continuar a dar o seu melhor naturalmente num ambiente de mais incerteza isso não tínhamos dúvida Temos de começar a avançar no próximo mês os parceiros sociais vão começar a discutir outros temas como a formação a sustentabilidade a segurança social a legislação laboral o que nós queríamos perguntar é se há linhas vermelhas na agenda do trabalho digno o que é que acha que é inegociável ou o que é que é inegociável para o GT? Olha surgiu agora a questão da legislação laboral e o GT disse aquilo que sempre digo que é não achamos que este seja o momento para mexermos numa numa matéria que não é consensual o GT discutiu tudo sempre já disse na secundação social menos? Não, discuto tudo até a legislação laboral sabe porquê? O GT também tem matérias que foram introduzidas na legislação laboral no tempo da troika que ainda não se reverteram a caducidade o princípio mais favorável ao trabalhador o pagamento dos trabalhos extraordinário que passou para 50% portanto o GT também tem propostas mas o que nós achamos foi em maio pouco mais de um ano de uma alteração significativa na legislação laboral que foi a agenda do trabalho digno onde mais 50% dessas medidas ainda não estão implementadas e que nós não conhecemos o impacto que isso tere no mundo do trabalho vamos introduzir novos focos de incerteza de tensão nos parceiros sociais porque um quer por lá se calhar facilitar os experimentos eu não sei o que é que os patrões querem sobre isso mas não temos problemas em ir para discussão não significa que estiremos de acordo no final porque para haver acordo com a Constituição Social é com todos os parceiros ou faz o governo ou os patrões não de fora mas isso não é na Constituição Social para haver acordo na Constituição Social tem que haver os patrões os trabalhadores e naturalmente o governo agora nós discutimos tudo sem prejuízo de podermos não aprovar as propostas que possam surgir a esse nível e não é mal ao mundo não vem mal ao mundo o facto do governo ter uma minoria relativa também no fundo fragiliza as negociações este tipo de negociações quando falamos alterações na lei na Constituição Social eu sei que a legislação laboral é uma matéria complexa e portanto para um governo que tem uma situação enfim na Assembleia da República enfim frágil não é o momento ideal para introduzir discussões na Assembleia da República matérias complexas e que não são enfim de fácil entendimento agora se vierem essas propostas e foi foi consensual que se as pessoas os parceiros quiserem apresentar propostas apresentem-se o IGT analisar não significa que eles possam estar de acordo com ela aprovar ou não agora elas podem surgir isso sobre esse ponto de vista nós não temos nada acha que toda esta negociação e os resultados dessa mesma negociação entre parceiros será suficiente para acalmar os protestos da rua que se tem feito sentir enfim não com a intensidade de outros tempos mas apesar de tudo aliás hoje mesmo quarta-feira volta a sublinhar houve protestos ali às portas da Assembleia da República eu julgo que apesar de estarmos deste acordo não resolver todos os problemas que são necessários resolver para que os portugueses tenham de facto há muita coisa que é preciso resolver a consolidação da vida privada com a vida da vida profissional com a vida familiar a questão da habitação que é um problema nós preocupámo-nos com a questão dos jovens os jovens sendo a geração mais qualificada são a geração mais sai de Portugal porque cá não encontra respostas e talvez a mais sacrificada nesta altura e a mais sacrificada que não encontra respostas no seu país para aquilo que foram as suas expectativas para terem essa qualificação e essa formação e isso resolve-se não só com o salário mas também com o salário e isso resolve-se com a habitação não é uma pessoa com um salário mínimo que pode pagar uma renda de casa de 1500 euros não é possível mas também não é possível estarmos a pedir 1500 euros para ordenar no mínimo porque as empresas é que pagam e também não têm condições para tal portanto é construindo gradualmente temos que ir enfim melhorando e aproximando-nos daquilo que são os objetivos agora a contestação já há menos há questões que foram resolvidas a questão dos professores ainda não totalmente havendo ainda sindicatos que não não estão de acordo e continuam nos seus protestos nos enfermeiros as próprias forças de segurança que viram dando de respostas àquilo que eram as suas exigências estão também não na sua totalidade porque há sindicatos que não assinarem portanto continuam na sua luta hoje mesmo os bombeiros na Assembleia da República portanto as contestações irão haver sempre porque há problemas setoriais e portanto isto não é não resolve o problema de todos os setores de forma alguma agora vai-se reduzir que portanto a CGTP já definiu um calendário de luta etc a UGT já definiu um calendário de luta a UGT só pode definir os seus calendários calendários de luta se houver setores onde os seus sindicatos acham que tem que ir para a rua e a UGT lá estará foi assim que os professores os nossos sindicatos os professores tiveram na luta ao lado da CGTP os enfermeiros tiveram na luta ao lado dos sindicatos da CGTP e quando é necessário nós estaremos na rua se aquilo que nós achamos e que a UGT privilegia e os nossos sindicatos privilegiam é a negociação e o diálogo falharem só nos resta a rua e portanto se essas premissas falharem naturalmente que estaremos na rua ao lado dos nossos sindicatos e portanto a UGT só por si não vai para a rua porque é com os sindicatos que tem que fazer a atividade sindical Já falámos aqui sobre os jovens e a relação com o sindicalismo pergunto-lhe diretamente se o sindicalismo está a saber atualizar-se em alguns setores sim está-se a fazer um bom trabalho na na forma de abordagem a esta nova geração Dê-nos exemplos por favor para as pessoas perceberem de energia nós temos sindicatos que têm feito um bom trabalho com o jovem nomeadamente o Sindel que é um sindicato do setor da energia da EDP e que têm feito um bom trabalho na cativação de novos jovens e têm subido a sindicalização neste setor Mas também aumentam os movimentos espontâneos Mas isso é algo de novo que surge mas se formos ver quais são os resultados quando é alguma coisa nova a gente vai não é? Quer dizer mas não é por aí que nós resolvemos o problema do sindicalismo em Portugal mas consente que o sindicalismo perdeu força da atração Eu acho que o movimento sindical tem que se adaptar à nova realidade Veja nós hoje temos novos constrangimentos na atividade sindical quem está em teletrabalho o sindicalista não vai a casa porque a pessoa está em teletrabalho nós temos aqui um problema temos que dar resposta como é que vamos dar resposta a este problema que existe o sindicalismo é proximidade quem está em teletrabalho não está na empresa e portanto os sindicalistas não vão à casa das pessoas Pode-nos dar exemplos do que é que é preciso mudar? Temos que utilizar provavelmente mais as redes sociais no sentido de chegarmos a essas pessoas e isso nós estamos a trabalhar para ver se nessa área também somos mais eficazes na comunicação eu próprio às vezes digo que a UGT comunica mal às vezes não sabemos comunicar este é um problema também para as novas gerações e portanto eu tenho um filho que trabalha em casa numa empresa que é de Londres como é que eu vou chegar a um trabalhador que está em casa que a empresa está em Londres e ele trabalha aqui de vez em quando vai para o Dubai e não sei o quê isto é a nova realidade do mundo do trabalho nós temos que nos adaptar vai ser de forma diferente felizmente ele não está entre os trabalhadores com baixos salários e com problemas de trabalho mas está em Portugal já pelo menos conseguiu ficar em Portugal mas não que os salários se pagam em Portugal mas se pagam lá fora está a ver esta hoje nós não estamos limitados ao território nacional hoje o mundo é global e o trabalho também não podemos fazer nada porque ele também é global agora o movimento sindical eu acho que não vai estar em perigo porque nós apesar de tudo um setor onde tem uma taxa de sindicalização alta é o setor financeiro tem uma taxa de sindicação 90% sempre teve provavelmente por ter o serviço de saúde que é gerido por próximos sindicatos mas também por aquilo que é a atividade permanente que estes sindicatos têm hoje nós não podemos nos singir para esta nova geração só na negociação coletiva esta é a atividade principal dos sindicatos mas os sindicatos têm que ir muito mais à longe do que apenas a negociação coletiva têm que criar outras formas e outras alternativas e outras opções para quem paga a sua cota possa ter um retorno do que o sindicato pode servir na formação na ocupação dos tempos livres até em criar respostas para os filhos dos trabalhadores quando eles estão no trabalho e os filhos estão de férias portanto há uma série de coisas que os sindicatos podem fazer tem que haver um valor acrescentado não é que as pessoas sintam e que sintam assim vale a pena o que eu pago de cota até porque a cota hoje tem isação está totalmente isenta portanto não é por aí que perdem dinheiro nós estamos mesmo a terminar mas apesar de tudo queria só obter a sua opinião sobre o seguinte acha que tem sido suficiente o debate em Portugal sobre enfim eu vou dizer assim as implicações os custos sociais da introdução que já decorre da inteligência artificial mesmo no mundo empresarial não nós ainda estamos numa fase muito embrionária sobre a inteligência artificial estamos a começar a dar os primeiros passos eu por exemplo eu essa eu por acaso sou de um setor que já está a dar passos importantes aliás já há algum tempo aliás exatamente também é uma preocupação isso há aqui uma ameaça na redução de postos de trabalho e portanto não é uma ameaça concretiza-se é real é real está em prática mas também é verdade que a inteligência artificial pode criar novos desafios também pode criar novos desafios essa é a expectativa boa também não faz tudo que o ser humano faz e portanto eu estou convencido que temos que encontrar aqui uma forma intermédia em que se valorize o trabalho através da inteligência artificial a inteligência artificial que não seja uma ameaça para os postos de trabalho mas seja algo de mais valia para melhorarmos a nossa prestação a produtividade fala-se tanto na produtividade os patrões falam muito na produtividade que é outra matéria que eles introduziram neste novo acordo de aumentar a produtividade em Portugal a produtividade por exemplo desde o 95 a produtividade em Portugal aumentou 49,9% enquanto os salários reais cresceram apenas 39% nós temos que desmistificar a produtividade muito desta questão da produtividade tem a ver também com a organização de empresas não estou a falar de todos nós hoje temos empresas organizadas empresários não patrões já temos felizmente são mais empresários do que patrões e portanto também temos que perceber que muita da produtividade baixa que dizem os patrões que existe não tem a ver com os trabalhadores porque os portugueses são muito valorizados quando vão para outras geografias então porquê que não produzem em Portugal as empresas não nos dão meios para isso aliás há tempos eu ouvi o presidente da CIPA dizer pois nós temos que fazer investimentos porque um trabalhador que tem uma encharia e um trabalhador que tem um trator é evidente que o trator produz mas não estão à espera que o trabalhador compre um trator para ir trabalhar tem que ser a empresa comprar o trator para que a empresa de facto produza voltando à pergunta do Arsénio com a introdução da inteligência artificial há a expectativa de que aumenta a produtividade com as mesmas com as mesmas horas de trabalho o trabalhador consegue fazer mais não devia de ser adaptado não devia de ser criado esse debate e não devia de ser não deviam ser adaptadas adaptados os horários os salários tendo em conta as novas tecnologias falta este debate em Portugal? relativamente ao horário nós já fizemos os debates e estávamos a fazer temos previsto debates nomeadamente na semana nos quatro dias veja antigamente trabalhava só sábado e em algumas atividades ainda se trabalham mas há atividades que vão trabalhar sempre ao sábado domingos, feriados e dia santo eu não conto com essas não vão deixar de trabalhar porque tem que trabalhar porque há setores aqui onde estamos trabalha-se 24 sobre 24 horas exato aqui a comunicação social os hospitais enfim, isso não só tem é que adaptar uma vez uns outra vez outros mas já estávamos a falar na semana dos quatro dias de forma hoje os trabalhadores os novos trabalhadores não querem só resolver o problema do salário querem também ter tempo querem ter tempo conciliar a sua vida profissional com a sua vida particular e portanto nós temos que começar a fazer essa discussão mas em termos práticos e temos mesmo que terminar a nossa entrevista mas em termos práticos está a ver se consegue antecipar essa transformação no tecido empresarial as empresas a adotarem horários mais reduzidos mantendo os salários obviamente sim eu acho que há empresas que já estão a praticar que já funcionam trabalham até sexta-feira de manhã já não trabalham à tarde e portanto já estão a fazer e portanto nem por isso deixam de ser produtivas e portanto eu acho que essa é a tendência e eu acho que as empresas vão acabar por aderir também a esse novo a esse novo modelo de trabalho porque julgo que também haverá ganhos para as empresas para os trabalhadores e julgo que também ajudará a aumentar a produtividade e portanto eu faço votos porque as empresas também entrem na discussão dessa nova metodologia de trabalho que aí vem que é que é enfim que vai ser incontornável incontornável não vejo como é que a gente vai contornar o futuro a terminar pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que de alguma forma lhes tenha marcado o percurso de vida quer revelar-nos a sua escolha explicar o que é que o motivou a fazê-la para que as pessoas que nos ouvem também o entendam olha é é é é é há uma música de Manel Freire que o poema do António Gedeão é isto foi um hino e uma bandeira de resistência à ditadura nos momentos tão incertos como vivemos hoje é preciso fazer recordar a alguns o quanto lutaram aqueles que fizeram e trouxeram a liberdade a Portugal e por isso o Anel Freire que tem essa essa canção que eu gosto de vez em quando ouvir e faz-me bem ir ouvir às vezes esses poemas do passado que determinaram esta nossa liberdade que hoje temos e portanto é a pedra filosofal no ano em que o 25 de Abril faz 50 anos a escolha musical de Mário Mourão o líder da OGT foi o convidado deste Dúvidas Públicas um programa com o cuidado técnico de Beatriz Garcia sonoplastia de João Campello imagem de Ricardo Fortunato regressamos na próxima semana uma boa semana obrigado obrigado e aí e aí e aí